Olá, estamos a 102 quilômetros da capital paulista. Hoje eu vim trazer um pouquinho de Ituano e Tombense aqui na cidade de Itu. Vamos lá? Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do centro histórico de Itu. O orelhão, o semáforo, vamos lá? Aqui atrás temos o orelhão de Itu, bem do centro histórico. Olha o tamanho exagero do orelhão. Hoje a população de Itu é de 175 mil habitantes. Estamos estando aqui em mais um estádio raiz, vamos conhecer o estádio Novelli Jr. em Itu. Vamos ver quanto a torcida aqui está achando que vai ser o jogo. É 3x1, fica a segunda taça em casa. Boa! Valeu! O resultado de hoje? 2x0. 2 gols de Gerson Magrão. Escuta o que eu estou te falando. 3x0 com o Galo. Sem dúvida, né, João? Que campeonato tem? Vem, hein? Com certeza. Oi, Galo! Certo louco, olha só que honra. Aê, canal Viagem com o Futebol. Isso. Coisa mais gostosa que tem. Viajar aí, meu, joguinho de futebol. E dar mais uma final hoje de Série C do Brasileirão. Que delícia, raiz demais em Itu. Mas está de modo diferente, seu orelhão gigante e tal. Um baita de um clima gostoso aqui. Muito bom. Que doce, raiz demais em Itu. Cabo, Cabo, Cabo Cabo, Cabo Cabo, Cabo, Cabo Cabo, Cabo Música Música Intervalo de jogo aqui em Itu, Ituano 1, com quem se zera. Com esse resultado, Ituano está conseguindo o bicampeonato da Série C. Música Quase no fim do jogo, Ituano 2 a 0, bem próximo, faltando 2, 3 minutos. Ituano bicampeão da Série C, 2003 e 2021. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal